Eu comentei recentemente sobre a picaretagem de oficinas que anunciam reparo do airbag. E eu atirei no que vi e acertei no que não vi. Porque eu comentei, chama a polícia para essa oficina porque não existe reparo de airbag. Eles só apagam a luz de alerta no painel, cobram uma boa grana e nada mais. Porque não é possível reparar um airbag depois que a bolsa se infla, tem que ser substituído e custa muito caro. Pois não é que eu fiquei sabendo agora que tem ladrões especializados em roubar esses airbags para vendê-los em casas de peças e oficinas desonestas. Então agora há duas possibilidades da oficina que anuncia reparo em airbags. Ou elas vão te enganar no reparar coisa nenhuma, ou vão colocar airbags roubados no seu carro. E neste caso, eles devem ser presos como receptadores.